Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Deliciosa o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arreão Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez De que todo dia era bom Era uma vez É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho falado vai bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho falado vai bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final Dava pra ter A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Cantar nossa imaginação Bastava um calo, um carinho, o remédio era beijo e proteção Tudo faltava ser novo no outro dia Sem muita preocupação Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Diga que todo dia era bom É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O teu joelho falado vai bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início